Sou Funédio Eng, sempre eu sou Funédio Eng Educação superior, se faz com pesquisa, extensão e ensino de qualidade A Funédio é parecida com a gente, preocupada com o futuro, realmente uma proposta coerente Sou Funédio Eng Bem-vindo a você que acompanha a nossa programação A partir de agora vamos conhecer os destaques dessa edição do Jornal Universitário Vida acadêmica Veja onde se localizam os principais setores de atendimento ao aluno da Funédio Eng em Cláudio O núcleo de apoio acadêmico e social ao estudante oportuniza ingresso e permanência no ensino superior e mais Incentivo à participação do aluno em pesquisas e na área de extensão são marcas da Funédio Eng Começa agora o Jornal Universitário Há mais de 45 anos a Funédio Eng forma profissionais capacitados para atuar no mercado de trabalho A instituição mantém quatro unidades acadêmicas, as cidades de Divinópolis, Cláudio, Abaeté e Pitangui A fundação é mantenedora de sete institutos Inesp, IZED, ISEC, FACIG, ISAF, ISAB e ISAB Aqui em Cláudio, desde 2001, a Funédio mantém dois institutos acadêmicos A FACIG oferece os cursos na modalidade de bacharelado São eles administração, ciências contábeis e serviço social Já o ISEC é responsável pela licenciatura por meio do curso de pedagogia Para organizar e facilitar a vida acadêmica, é necessário que o aluno conheça alguns serviços oferecidos pela Funédio Eng e Cláudio A repórter Tatiana Fonseca apresenta agora a instituição Ao ingressar na vida acadêmica, é importante que o aluno conheça os principais setores da instituição Quem vai nos apresentar a Funédio Eng e Cláudio é a secretária-geral Maria Celeste Freitas Celeste, quais são os principais setores da Funédio? O setor administrativo, o setor pedagógico, o auditório, o laboratório de informática, a biblioteca, sala de estudo Ok, e no setor administrativo, o que o aluno pode encontrar? Lá, ele se encontra com o coordenador-geral dos dois institutos Os coordenadores pedagógicos de cada curso, onde ele precisa de alguma orientação A secretaria-geral, a tesouraria e o atendimento direto, básico ao aluno Onde ele faz matrícula, rematrícula, alguma declaração de matrícula, tratamento especial E quais os principais serviços do setor pedagógico? Uma orientação direta do curso ao aluno E no auditório também são realizadas aulas? Sim, o auditório é utilizado para palestras, apresentação de trabalhos, seminários, aulas multimídias E na biblioteca o aluno pode encontrar quais serviços? Ele tem o atendimento online, a nossa biblioteca é setorial, ligada ao campo central de Divinópolis E o aluno pode fazer alguma pesquisa que ele necessitar, localizar um livro, solicitá-lo online, fazer a sua renovação A biblioteca central em Divinópolis, se o aluno quiser um livro, a faculdade traz? Traz, traz sim, nós temos uma lote diária da biblioteca No laboratório de informática, são quantas máquinas e qual o horário de funcionamento? Nós temos 20 máquinas ligadas à internet e temos as aulas de informática E fora o horário de aula, o aluno tem livre acesso ao laboratório Para dar continuidade aos seus estudos e conhecimentos adquiridos em sala de aula, para pesquisa Ok, obrigada Celeste pelas informações Quem quiser saber mais, pode acessar o site da FUNED UENG Tatiana e Fonseca para o Jornal Universitário Ainda nesta edição, você confere as oportunidades de acesso e permanência no ensino superior Oferecidas pela FUNED UENG O Jornal Universitário volta em instantes Ainda nesta edição, você confere as oportunidades de acesso e permanência no ensino superior Por meio de estudos realizados por alunos, professores e técnicos, a FUNED ultrapassa os muros da universidade. Esses trabalhos acadêmicos têm como foco a qualidade de vida da população. O Núcleo de Apoio Acadêmico e Social ao Estudante, o NAI, é o setor da FUNED UENG que auxilia na seleção de alunos para esses importantes trabalhos. Veja na reportagem de André Camargos. O NAI conta com uma equipe de profissionais capacitados para acolher e apoiar o aluno da FUNED UENG. Eu converso agora com Josenice Xisto de Andrade, responsável pelo setor. Qual é o apoio oferecido pelo setor? Bem, André, o apoio vem geralmente quando o aluno ingressa na instituição, porque a nossa filosofia é que o aluno permaneça na instituição. Aí são oferecidos programas de bolsa como ProUni, Fies, ProUENG, Bolsa Trabalho, que é da instituição também, além também das nossas bolsas de extensão e pesquisa. Em média, quantas oportunidades de bolsa são oferecidas por semestre? Isso pode variar um pouco porque algumas bolsas, ela não é semestral, ela pode ser anual, como é o caso, por exemplo, do ProUENG, que no ano de 2010 foram oferecidas 570 bolsas e a tendência é que isso aumente. E o do ProUni também, isso varia porque é definido de acordo com o Ministério da Educação. Como os alunos têm acesso a essas informações e oportunidades de bolsas e como são feitas as seleções? Geralmente é aberto o edital. O edital, além de constar no nosso site, tem também a divulgação interna na instituição, através de panfletos, de cartazes que é colocado nos blocos. E o aluno também que tem dúvida, é interessante que ele sempre compareça lá no setor para a gente esclarecer. E qual o horário de funcionamento do setor? O setor funciona de segunda a sexta-feira, de 8 às 12 e de 13 às 21. Obrigado. O UNAI se localiza no Bloco 5, Sala 507 da instituição. Para mais informações, acesse o site da FUNED WENG ou ligue para o número 3229-3559. André Camargos para o Jornal Universitário. Fique atento aos editais publicados nos murais, site da instituição. Em instantes você confere como conseguir uma vaga de estágio nos projetos de extensão e pesquisa da FUNED WENG. O Jornal Universitário volta já! FUNED WENG Ao longo de mais de 45 anos, a FUNED WENG fez e faz parte da vida de milhares de pessoas. Isso acontece devido a atividades desenvolvidas pelos estagiários e profissionais da Fundação, por meio de pesquisas e atividades de extensão. A palavra extensão nos remete a algo que vai além de um ponto, uma forma de ampliação e desenvolvimento. Mas como será que isso funciona na FUNED WENG? Para falar sobre esse assunto, converso com a coordenadora do Departamento de Extensão, Maria Antonieta Teixeira. Maria Antonieta, o que é a extensão universitária? A extensão universitária, assim como você estabeleceu uma relação, pode-se dizer que é a instância de formação do aluno que vai para além da sala de aula, para além do ensino. Então, a extensão é um processo que é complementar ao ensino e à pesquisa. Além da produção de conhecimento, da possibilidade de investigação e pesquisa, que os processos de extensão possibilitam, vai, sobretudo, gerar uma intervenção na realidade. Então, as diferentes, as diversas atividades de extensão vão possibilitar, sobretudo, uma intervenção social, uma intervenção nas diferentes áreas de atuação dos diversos cursos aqui da instituição. Obrigada. Mas, não só as atividades de extensão são importantes para a formação acadêmica do aluno, como também o desenvolvimento de pesquisas. Para falar sobre esse assunto, aqui ao meu lado, Alisson Rodrigo Fonseca. Alisson, como funcionam os programas de iniciação científica? Os programas de iniciação científica, eles ocorrem através de uma parceria entre a instituição, o aluno e o professor, que será o coordenador dessa pesquisa. Nesse sentido, os projetos são encaminhados para o centro de pesquisa, passam por uma comissão de avaliação e, dessa forma, eles são institucionalizados. De que forma a pesquisa aplicada contribui para o desenvolvimento acadêmico do aluno? A pesquisa científica, ela é complementar ao ensino e à extensão. Nesse sentido, o aluno que desenvolve a iniciação científica, ele tem uma série de atributos que são maximizados, como a capacidade de escrever, de buscar informação, de criticar, de escrever projetos. E, nesse sentido, ele acaba tendo um diferencial. E esse diferencial, ele é muito valorizado pelo mercado de trabalho após a saída do aluno da instituição. Obrigada. Mais informações no site da instituição. Ana Lúcia Silva, para o Jornal Universitário. Educação é mudança de comportamento e pode transformar realidades. Isso, se aqueles que são responsáveis pela educação tiverem consciência disso. Nós somos a instituição de educação que, há mais de 45 anos, percebeu que, para transformar pessoas em cidadãos, é preciso investir em seus professores. Com eles e o engajamento dos alunos, vem os projetos, os programas, pensamento e ação que promovem qualidade de vida. São nossos professores, em sua maioria mestres e doutores, que equilibram essa mola de busca constante para oferecer a você uma educação superior de qualidade. O Jornal Universitário fica por aqui. Confira essas e outras informações no site da instituição. www.funed.edu.br A Funed Weng deseja a todos vocês uma boa sorte nessa nova caminhada e sucesso. Até o próximo programa. Tchau. 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 Apresados alunos das unidades da Funed, na qualidade de presidente da Funed, bem cumprimentados, primeiro, pela vitória da entrada na universidade. Segundo, por, modestamente, e vocês vão comprovar, saber que vocês estarão daqui para frente, num ambiente não só de formação anil profissional, mas de muita formação em termos de humanidade e cidadania. Nesse sentido, posso te dizer que vocês, ao entrar aqui, façam parte agora da comunidade da Funed. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto